O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Com uma vontade de telefonar De pedir-me perdão Pedir pra gente voltar Com uma vontade de dar asas ao coração E voar pra seus braços E acabar com essa sorinão Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo Não dá pra viver assim O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ela volte logo pra mim Com uma vontade De telefonar De pedir-me perdão Pedir pra gente voltar Com uma vontade De dar asas ao coração E voar pra gente E voar para os seus braços E acabar com essa sorridão Será que ela está pensando em mim? Será que ela está sentindo frio? Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo Os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo Os nossos sonhos Irão se encontrar Banda Banda Capital do solo Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo Os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo Os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo Os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo 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 Eu te amo